A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. A justiça suspendeu na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro, a veiculação do programa Conexão na Lagoa TV. A determinação judicial impõe a imediata suspensão do contrato de publicidade e veiculação do programa. Por telefone, o prefeito de Itape, Silvio Rafael e o chefe de comunicação da Prefeitura, Voltaire Santos, falaram suas opiniões sobre a decisão da justiça. O programa Conexão é semelhante ao programa Em Ação da Rádio Itapensa. E esse programa foi desenhado para dar transparência aos atos do poder público. Dizer o que a gente faz com a verba do contribuinte. Não existia programa semelhante. Nosso projeto é piloto, onde tu demonstra as ações que são feitas na saúde, as ações que são feitas na assistência social, o que é feito na educação, o que é feito em obras. Isso é um dever do município em dar transparência, não só no site da Prefeitura, que nem todo mundo acessa. Nós estamos fazendo isso exatamente para que o contribuinte tenha a visão global do que acontece. E repito, sendo a TV Lagoa a única TV web do município, sendo a Rádio Itapensa a única rádio do município, estamos isentos de fazer uma licitação, que não faríamos uma licitação com TV Globo, SBT ou outra coisa parecida, porque não tem nem perto poder de pagamento de um programa desse, de um minuto de um programa desse. Então, é uma TV local que devemos valorizar, é uma rádio local que devemos valorizar, e é isso que a gente está fazendo com a economia. Todas as ações da Prefeitura, que ocorrem em todas as secretarias, a gente dá transparência como uma função social para o contribuinte saber o que está sendo feito na Prefeitura de Itapensa, bem como eventos também que ocorrem na cidade. Então, o programa já está no ar desde o carnaval e faz parte também para divulgar as ações e os eventos do município, gerando mais turismo, gerando receita para o município e desenvolvendo as pessoas.